Você que joga Free Fire acompanha o nosso canal de game O que você pode fazer? Eu sei que você pode Mas eles encascaram Mandei o Dalton lá Foi, mandou o corretor Corretor E outra coisa A gente flagrou Na hora que uma mulher estava lá Passou no carro E fez, olha Mandaram e-mail aí Ah, já mandou e-mail Libera Liberou uma mulher Uma loira lá e tal Um e-mail Mas a gente não liberou Você fazendo de tudo Não liberou O preconceito em cima de você é muito grande Em cima da favela A favela venceu É por isso que Lugar de milionário Eu falo isso galera Porque tem um Eu trombei um cara no Love Story Ele tem uma casa lá Ele é alto escalão Da Não vou falar Senão a galera vai A casa lá é pequena E ele falou Tem um grupo lá Que os caras Esse monte de Gemici aí Dentro do condomínio Tem que eliminar Essa raça aí Tipo isso Então é um grupo interno Não sei que grupo que é De moradores antigos Então lá Tem essa parada Então eu presenciei A gente trabalha Para vencer várias barreiras Mas Mais uma vez Com prova Amigo eu fiquei lá De onze horas Até Fiquei logo triste Eu fiquei logo triste Porra Até oito horas da noite Mas aí nós estamos na quebrada E vai gravar um vídeo diferente né É Se não tem que ser lá É porque Deus não quer Deus quer coisa melhor Então vamos embora Vamos embora Tem música nova pai? Tem Essa aqui ó Então saiba que esse alguém sou eu Ele tem sentimento Mas não é maior que o meu Seu coração é dele Mas o meu é seu Não ilude eu Não ilude eu E aí? É isso Esse é o refrão viu? É isso Canta a música toda Cadê o violão? Tem violão Vai aqui ó Vai aqui ó No gogó mesmo rapaz Vai Entrei No meu whatsapp Tinha uma mensagem Sua olhei E vinha uma imagem Que mostrava Que sua estrutura Não estava bem Está sentindo falta De alguém Esse alguém sou eu E você pensa no seu ex Mas quem Te faz feliz Sou eu Ele diz que te ama E te engana Mas quem te ama Sou eu Você é minha Julieta E eu sou o seu Romeu É isso pai Quebrada venceu A favela venceu Diretamente de? Recife Recife também pai Todo mundo Vamos gravar agora o clipe pai? Então Houve um Canda luz né Amanhã de manhã Aí ele falou que Ajudava Que vinha pra cá E Tamo aí Hoje teve gravação do Marcos Você viu o MC Marcos Viu Muito massa Muito feliz aí Estar vocês aí presenciando Pai Gruda na Rafa A mina tem talento A galera curtiu vocês dois juntos Só não grava com o Fejuca Porque ele não sabe Ah Fejuca tá Caralho Fejuca Esse cara tá Mas fala que tá vindo por aí Do Free Fire Tá Música da minha vida Música da minha vida Máxa Máxa Então é isso Vai dar certo Então é isso Gruda na Rafa Vamos embora Vamos embora Fazer música Fazer música dos dois Vamos embora Ó Outra coisa A favela venceu E não adianta Vai tomar conta de tudo Tá comendo merda? E aí pai Por que que você tá admirando O shape do Kevin aí É porque ela é Não Desde besteira É esse shape Você quer só aquela doa dele Pai Vamos ver seu shape Vamos ver se chega a verca Que shape dele Porque ele é mó gostosinho Tá comendo top milk aí Pô Ele ia pra calibrar mais rápido Agora tá ficando pra mim Nossa Ele tá Ele tá Ele tá treinando Eu achei pai Pai lá É as coxas É as coxas todas Caralho pai Você tá bem pra caralho Obrigado Tá fazendo a dietinha O que que tá fazendo Não Tô só treinando Você fala pra eu treinar Estamos aí Como que é? Esquece Esquece Megan faz Esquece Esquece Olha a bicha tentando suco assim O cara com vontade de calhar de boca Ligeira É esse shape que você quer pai? Mais né Muito melhor Vai 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 É foda Não cara Não é pra ajudar Você tá fadigando né Caralho Deixa minha mulher ver Que ele vai ver Eu gosto de verdade Você é fã dele pai Canta uma música dele então Você tem meu Vou latizar Não Como é Tô brincando E pra inveja então Os perrequetão Já foi Já foi no show dele já pai? Já Fui pro show dele um dia desse aí Me convidou aí E ele E aí Viu ele como era? Eu vi ele pro show E o cremozinho Pegou alguém? Você é louco Pegou três Que eu vi Foi três Três Um era sem cabelo Carequinha com dois risquinhos aqui do lado O outro era O outro tinha o cabelo rosa Parecia até o Dinho Alves Se eu não me engano era o Dinho E o outro Eu vi Eu vou te contar aqui Eu vi ele e o bonito Vixe Deixa ele desprescou Não é situação assim não Depois o bonito Vem ter até o trânsito Esquece Esquece Essa situação Esquece Pai rapaziada O Kevin tá aí Treino pra gente Tu tem vinte e três anos Pai só É um vinte e dois É de noventa e oito né Nove e oito Pai Nove e oito Nove e oito Médio Nossa Isso aí Pai o chefe tá vindo aí Uh Grito de guerra Aum Aum Vamos beber o sangue Você viu o novo álbum dele pai? Ah pô Tamo aí né Já pedi um link aí Pra mim divulgar Eu hein Tô focado na ferra É o seguinte pai Hoje eu fui lá no Priore Ele desafiou nós Então vamos lá jogar Eu e você Vamos que vamos Ele falou que a Rafinha Não sei quem Rafinha quer Não Rafinha que joga comigo Não Não chama Rafinha não Porque o Rafinha é embaçado Canhoto Chamou alguém mais ou menos Entendeu? Porque o cara joga muito? Não Rafinha é embaçado Canhoto Estreou hoje Não derrama lá Por isso que ele queria esse cara aí Não cara Calma aí Que pegou a coisa Tem que ser transferida Sempre pra acionar Tem que ser sempre pra acionar Tá no shape Esse tatu tá chamando Pai Dá barriga não vai não? Dá barriga não é muito Vai na cabeça Vou fazer Vou fazer Vou tirar Olha quem tá chamando ele Olha a bonita aí Olha a namorada E aí ladrão Quer um esfirra agora? Quer um esfirra Kevin? Pai Eita Olha o inimigo vindo aí Calma Calma Olha o inimigo vindo aí Bora foco Bora foco Vai Os caras não deixam o cara treinar Bora bora Deixa ele treinar Macho Leva lá pula Leva lá Leva lá Pode Você Game Me Você Anna Eu